Onde eu tava na cabeça que ia me amarrar Tava fazendo besteira, mas consegui me salvar E quase que vendi meu paredão pra fazer chá de panela Por causa dela Me botaram a coleira e me quis proibir a minha gela Com a galera Adivinha quem falou, já era Olha que agora eu tô solteiro, olha como tá minha mesa Vara novinha descendo no chão, com uísque na cabeça Agora eu tô solteiro, olha como tá minha mesa Vara novinha descendo no chão, com uísque na cabeça Vara novinha descendo no chão, com uísque na cabeça Onde eu tava com a cabeça que ia me amarrar E tava fazendo besteira, mas consegui me salvar Quase que vem meu paredão pra fazer chá de panela Por causa dela Que botaram uma coleira e me quis proibir a minha gela Com a galera Adivinha quem falou já era Olha que agora eu tô solteiro, olha como tá minha mesa O ar novinho descendo no chão com o uísque na cabeça O ar novinho descendo no chão com o uísque na cabeça Agora eu tô solteiro, olha como tá minha mesa O ar novinho descendo no chão com o uísque na cabeça O ar novinho descendo no chão com o uísque na cabeça E o nome dela é Júnior Moral Coteco do Valdigar Luciano do Golpe Samurai Bora Joel O homem da JP Pintura Equipe Diego Souza da Marababarra O homem das camisas Aonde o luxo é acessível Bora Torre Katia e Gilson Do Líder Construções de Marababarra Alô Igor do Raldão Bora pro Patele Arialdo Do Pete 5, 5 da Marababarra Sucesso nosso do Forro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Joga a chave fora do seu coração Não saio, não vou mais embora Isso é de um patrão falando de amor Estoura que é sucesso Alguém me ajuda que eu tô perdido e no olhar dessa menina Querendo a chave do seu coração Joga a chave fora do seu coração, não saio, não saio, não vou mais embora Se não abrir a chave do seu coração, não saio, não saio, não saio, não saio, não saio, não saio, não vou mais embora Éric vaqueiro, bora, 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 b Eu tô chegando no fogo 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 Com o carro lotado Eu tô chegando no fogo 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 E se preocupar, então, esse dinheiro Vai dar mais pra certo Um pato, esse, no topo Mata, 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 deixa todo Bota, esse, no topo, tá Só para a jata, na teja todo Bota, mata, mata, pra deixa todo Um pato, esse, no topo Vamos, vamos, vamos 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 Let's go, baby Vamos Seja um patrão ao vivo Jordi Pratões do Rei Bora, Sávio Júnior Chama meu pé, não tá na batera Vai, 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 vai Tá que pariu doido Vem pra ninguém doido Pra ficar bem, muito bem Vem também que é nós que tá que pariu doido Que mundo doido doido E quando a vida se embaça na bagaça Vem na roubada Tá quebrada Muito trampo Nós se lasca Mas tudo passa Nós desenrola e arrega Cê quando passa Nosso corpo Chamos passa Que tudo passa Nós arrega E é melhor assim É tão ruim Quando se tem Só um motivo Pra achar Se nós vamos Se dar bem No fim Se dar bem No fim Tá que pariu doido Tem pra ninguém doido Pra ficar bem, muito bem Vem também que é nós que tá que pariu doido Que mundo doido doido E quando a vida se embaça na bagaça Cê já passa Que pariu doido Tem pra ninguém doido Pra ficar bem, muito bem Vem também que é nós que tá que pariu doido Que mundo doido doido E quando a vida se embaça na bagaça Cê já passa, mas sobra minha galega Tá que pariu doido, vem pra ninguém doido Pra ficar bem, muito bem, vem também Que é nóis que tá que pariu doido Que mundo doido doido E quando a vida se embaça na bagaça Cê já tá sendo arrobada, dá febrada Muitos campos, nóis se lasca, mas nóis é passa Nóis desenrola e arregaça E quando passa do suco, coxamos passa Que tudo passa, e da desgraça Nóis faz graça e é melhor assim É tão ruim quando se tem Só um motivo pra rachar Se nós vamos se dar bem no fim Se dar bem no fim Tá que pariu doido Tem pra ninguém doido Pra ficar bem, muito bem, vem também Que é nóis que tá que pariu doido Que mundo doido doido E quando a vida se embaça na bagaça Cê já tá que pariu doido Tem pra ninguém doido Pra ficar bem, muito bem, vem também Que é nóis que tá que pariu doido Que mundo doido não E quando a vida se embaça na bagaça Cê já passa A sobra, minha galega É de um patrão ao vivo Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL